Sabe, esse senhor sempre que fala da UNITA, normalmente ele vocifera e nas suas vociferações desta vez ele quis descrever uma pessoa que só existe no seu maldoso imaginário. É provável que ele identifique-se com essa pessoa que ele descreveu, essa pessoa que existe no seu imaginário. Tudo isso acontece porque há ações que a UNITA desenvolveu no curso da semana passada que estão criando um irritante e que, como sou eu dizer, fizeram moça no seio do partido do governo. Eu lembro a boa recepção que o nosso presidente e a delegação que o acompanham tiveram na Alemanha, onde os alemães tiveram discussões muito construtivas com a delegação do presidente de Alberto Costa Jr. e eles disseram que esperam por eleições livres, justas e inclusivas em Angola e prometem apoio a todo o processo eleitoral. E os alemães são democratas, por isso não vaticinam nenhum resultado de eleições num país amigo. tudo o que se diz são fake news made in gabinete de ação psicológica. Agora, é importante também sublinhar que, ainda no curso da semana passada, a UNITA trouxe uma prova material daquilo que o partido que sustenta o governo tem feito na tentativa de comprar consciência de militantes da UNITA. Isso também, naturalmente, contribuiu para este irritante. E, em terceiro lugar, a UNITA entendeu, excepcionalmente, abrir parte dos arquivos e mostrar que o presidente de Alberto Costa Jr. é detentor de apenas e só da nacionalidade angolana originária. Mas, digamos também as verdades, neste momento que o partido que sustenta o governo deveria comunicar aos angolanos, é a forma como pensa resolver o problema da fome gritante. Há mendigos em tudo o que é canto na cidade do UNITA, e não só. Mendigos velhos, crianças, bebês, esse espetáculo de crianças que estão em todas as encosilhadas de rua, à espera de alguém que lhe dê um pão, um quaza, para ver se mitiga a fome. Sim, esses são os problemas, o problema da fome, da miséria, esses são os problemas que devem, dizia eu, ocupar o tempo e a energia do executivo, e não usar dinheiros para comprar consciência.